Música E ouvi que existe um céu Que meu Jesus preparou pra mim Mas nunca pude imaginar O que estava a me esperar Pra ti meu nome no lar É o jardim pra hoje mostrar Lindas mansões Vida eterna Pois que nunca puxarão Não há mais louca no mar Enquanto o céu é o meu mar Eu não preciso mais sonhar Posso abraçar o meu Jesus Posso tocar em Suas mãos Ver as feridas como o Senhor Eu não preciso mais sonhar Eu não preciso mais sonhar Eu não preciso mais sonhar Amigos e valsos sempre E os que dormirem ao do Senhor A dor é cantando em louvor Glórias ao meu Deus salvador Eu não preciso mais sonhar Posso abraçar o meu Jesus 強ta do Ele Posso abraçar o meu Deus Eu não preciso mais sonhar Que não se perna Eu não preciso mais sonhar Amém. Eu te amo, eu te amo